Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Prey. Me deixa trazendo um vídeo desse carinha aqui, ó. O Orange R. Esse carinha que é o Orange Pi R1 Plus LTS. Esse é nada menos que um mini roteador, tá vendo aqui? Um Soft Router. Ele é um roteadorzinho que usa o Soft Open Source. No caso, o mais usado nesse aqui é o OpenWRT. E ele tem uma porta de energia, USB tipo C, LAN e UAN. E assim. Botão reset e USB. E um cardzinho. E os LEDs. O que eu vou fazer com ele hoje? Eu vou instalar o software. Vou ensinar a instalar ele. O software e... E... Instalar algumas configurações que eu... Que é bem... Bem legal de se usar. Vamos lá. Eu vou ligar ele aqui. E aí eu vou pro computador e vai... Tudo no computador. Aqui nós estamos no computador. Vou mostrar o site dele e tudo. Mas... Esse é o que eu comprei. Orange Pi R1 Plus LTS. Aqui é a praquinha e tal. Ele fala que tem portas de... É... Internet de um... Até um giga. Mas segundo os testes ele chega até 900, até 950. Mas isso sem algumas aplicações. Hum... Aqui. Ele fala que é um mini roteador. Processador chip Rocket RK300... RK3328. Que é um... Quad-Core ARM. Quartz A53 de 64 bits. Frequência até 1.5 GHz. Aí... Tem 1 GB de RAM. DDR3. LTS. Ah... LP... É... 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 São um DDR de Low... Low Performance. Que economiza pouca energia. Como ele tá falando aqui. É uma internet. E um... E um... Internet USB. Esse aqui é USB 3. Então USB 3. Geralmente ali... É... É... 3 GB. É... Não lembro muito bem quantos... Giga... De... Tráfego de... De... Banda. Que é um... USB 3. Dá. Mas... Fala que aguenta... Até... 1 GB. Hum... É isso. É isso. É o softwarezinho dele. É isso. É o... O roteadorzinho. Tem algumas fotos que eu tirei dele. Ele é aberto. É bem pequenininho mesmo. É... É... Deixa eu virar aqui. É... Ó... Ele é bem pequenininho. É que a... Aqui... Onde tá uma... É a memória. Memória RAM. Esse aqui é o chip de processamento. Ele veio até que essa pinagem aqui. Pra caso... Queira... Expandir. É... É... O... Pedalzinho. É... Não... Não acho necessidade de troca desses pedos. Porque... Não... Não... Não vejo necessidade. Só que se você quiser colocar uma pasta térmica. Fica a sua vontade. É isso. Como eu falei. Ele aí. Ó... Ver os pinos. Pra você soldar lá. Pra você fazer o que... 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 É necessário. Esse... Aqui ó. Esse aqui é um... Você pode colocar um cooler nele. É o que eu vou fazer. Mas... Isso mais pra frente. Mas é isso. E como eu vou instalar o software? Simples. Eu vou... Pegar um... Cartão SD. O meu SD de... Dezesseis gigas. Pra mim dezesseis gigas é o suficiente. Vou colocar no computador. Você pode usar tipo... Ou... É... É... Para... SD. Você pode usar aqueles adaptadores de SD. É porque eu já formatei. SD. Card. Adapter. Adaptador. Você pode usar esses cartãozinhos aqui ó. Esse adaptador. Ou você pode usar o... O de USB. Isso fica de sua preferência. Que é esses aqui da... Que que eu gosto. Que tem da Shopee. Que vende na Shopee ou na AliExpress. Alguma coisa assim. Esse tipo de adaptador. No caso como eu tenho um notebook. Eu não preciso desse aqui. É um cardzinho. Normal já dá. X-Demon. Aí ó. Tá. Pra instalar. Como que eu vou baixar o software? No caso tá aqui. É... Aqui no site deles. Tá falando que é pra comprar aqui ó. Tá. Pela AliExpress. Acho que foi esse link que eu usei pra comprar cara. Hum. Não. Não foi esse. É... Eu comprei um. Com case. É que eu já comprei o meu com case. Acho que esse aqui ó. É. Que deu até uma aumentadinha. O frete aqui. Que... Ele já vem esse casezinho. Hum. Eu paguei ali em torno de 230. 230. 230 reais. Aqui ele já mostra alguns testes de performance. Aqui ó. Mas isso ó. Na UAN. 940. 930. Vamos arredondar. E aqui... Na LAN. Vamos arredondar tudo pra... 850. 850 MB ali. É o que ele fala. Mas... 1. 1. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 9. 5. 8. 8. 10. foco um sb 2.0 tá é isso não muda muita coisa na que tal mas eu recomendo esse carinho aqui para 500 megas ali com as regras as coisas sqm o que o resto do ativo ali para 500 mega ali é suficiente tá vamos lá como que não abaixa o software dele tem aqui ó tá onde vem da onde e aqui você vai caçar a praquinha que você tem no meu caso é a p r1 plus lts você tem imagem tanto de do android esse aqui algumas ferramentas é o deb no linds deb o índice ou ser o um bulto o android no meu caso é o openwrt ele canha download vai me direcionar e o andré vou baixar no andré aquilo é um site todo chinês e esse aqui esse é o arquivo zinho fechando essas janelas aqui e aí se abaixo aqui ó fazer download aí faz o download a gente sem meguinhas não é uma sim e aí a pasta aqui quando você fazer o download eu vou jogar para essa área de trabalho fica melhor pra mim e como eu já tenho eu só vou ignorar porque eu já tenho aqui na área de trabalho aqui ó esse aqui e aí para instalação você pode usar esse aqui ó esse software só vindo no link de download e aqui ó esse aqui tá bom então como fazer imagem e eu não de aqui é aqui ó dão escolhe o sistema que você quer seu windows sei que é portátil você quer instalar lindux app imagem ou o ios aí você faz o download do software no caso já tem instalado aqui tá aqui é como fazer a instalação vamos proceder aqui estão em rar você não pode usar esse rar aqui nesse software por exemplo eu vou abrir ele vai passar aqui ele vai procurar a imagem vamos dar na área de trabalho e aqui tá ele é no caso se eu selecionar ele vai falar ali que não que não é um bootload né mais de boot aí ele fala tudinho que esse não é o correto então sim você tem que extrair usar um em rar para quem não conhece em raio em simples tudo você extrair ele deixa eu deletar essa pastinha você vai extrair pronto extraiu aqui a pastinha vou abrir na pasta ouvir a pastinha ainda não é essa daqui é essa daqui mas mesmo assim você tem que extrair essa imagem vou extrair aqui aqui ó essa arquivo zinho que tem que usar caso vou no disco porque eu já tinha criado alguns a partições no já tinha usado o s de zinho para formatar fazer alguns testes algumas coisas antes de de fazer o vídeo é eu vou escolher essas parações nós vamos excluir excluir vindo sim e vamos criar uma nova unidade novo sim sim formatar eu quero um novo b supor nft não 32 bits novo sim o que pronto criado pronto agora vamos lá já tô cartãozinho certinho mangem eu vou remover o cartãozinho só para garantir vamos com essa pasta do aqui openwt vai abrindo até a imagem final que essa daqui da ok vamos selecionar aqui já não tá aparecendo o cartão porque será ele não tá aqui ó essa entrada em mim tá com um probleminha 11 agora só falta essaAM e aí o o Estranho, só um minutinho aqui, vou interromper aqui, eu vou ver o que aconteceu. Era um probleminha na minha entrada da port, a port SD do meu computador está com sujeira demais. Tá, solucionei a imagem, aí vou selecionar o cartão. Selecionado, e dar um flash. Aí você vai clicar em sim, e vai esperar, que vai dar um tempinho de alinhar, uns segundos, já vai instalar. Eu já vou preparando aqui, os cabos para ligar ele, no caso. Vou tirar o meu cabo de rede do meu computador, vou ligar esse cabo de rede na porta One do meu... E na porta One do meu computador, e na porta One eu ligo o cabo que eu conecto direto ao computador. Esperar, verificar. Pronto. Ele vai aparecer um monte de mensagem, o que que ele tem que formatar o cartão, não sei o que. Tá, isso não... É assim mesmo. Remover o disco E. Pronto. 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 Eu vou tirar. Vou cancelar esse negócio aí de tudo. E colocar o cartãozinho na portinha do SD. Não é nada de demais. Não preciso mostrar. Que é bem simples, né. Vamos ligar e esperar ele iniciar e torcer para dar certo. Ele fica com a luzinha no SYS, que é o System, e fica a luzinha piscando e fica ali piscando até vai lendo o sistema tudo para inicializar. No caso, tem que esperar essa luzinha fixar, ela vai fixar aí. Essa luzinha vermelha vai fixar, vai parar. Aí a LAN e a One vão ficar piscando verde. Quando ela ficar luz azul, aí você pode ver que deu aqui. E para entrar é bem simples. 192 168.2.1 Em logar. No caso não tem senha. Iniciar sua log direto. Vem já em administra. Aqui administrador para colocar senha. Vou colocar uma senha aqui. E salvar. Pronto. Já está salvo. Já tem senha. O que eu faço depois? Vem em software. Coloco para dar um update list. Essa parte demora. Grava esse nome aqui. O. P. 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 Desse. Desta lista. ou qualquer coisa que. Que que eu queira instalar. Ele fica bugando. Então vem aqui. O. P. 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 está vendo esses dois aqui atualiza os dois sim estão andou ok atualizado e atualizar atualizar é uma coisa que está aqui o pd é uma coisa que não pode fazer o pd que eu percebi algumas coisas não pode fazer o pd mais um principal que vai parar de funcionar seu sistema para de funcionar as portas um é esse aqui ó mt 7 6 0 1 o farmware esse que se você atualizar cara o media tech mt 7 6 0 1 ou a a porta lã vai parar de funcionar é não recomendo fazer essa atualização algumas coisas aqui com essas filmes aqui até até vai é muitas coisas já não não recomendo atualizar porque para de funcionar ele ou ele buga o software mas esse é super normal vamos lá o que eu gosto já de instalar de início que eu já o termo mal que esse aqui ó com o mod termo você instala ele você precisa de alguma coisa não está lá e esse aqui o que o monitor o o a temperatura do cpu é que mais pingue esse aqui é que que ele faz ele monitorou a sua rede se vai ficar pingando pra ele ele fala que tem necessidade de instalar não está lá então não está lá então o pingue lubo pingue vamos no outro que é isso que eu quero o nome dele é isso se quiser sei que ele monitora sua rede sempre fica dando vários ping para vários sites esses dois até que é legal de de ter para se quiser ver monitoramento essas coisas e outro que é legal para monitoramento net data o net data é um interface de monitoramento que você pode falar está falando que está tudo certo não precisa vamos instalar pronto instalado para entrar nessa interface é bem simples é só colocar o seu ip do roteador 2.19999 aí você entra na interface do net data é bem mais intuitivo mostra que cpu é a usar ram tudo mais a quantos megabits está usando vou dar um espírito teste que precisa notar em um uso e aí 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 e esse aqui é o uso do disco leitura e gravação se que é a gravação se que a leitura aí mostra nova velocidade aqui mostra utilização de cpu foi 21% isso sem nada ativo mostra mostra ram é leitura de disco que mais network aqui são as velocidades a linha 200 megas um aqui tudo misturado né não tem uma separação de tráfico e mais e aí e aí ó é tranquilo sei de resolver tá e mostra muita coisa se quiserem estudar sobre mais aí ó tá aí e fechar ele aqui e vamos voltar por cá em casa você que já é bem já vem instalado e configura ele se configura sozinho outra coisa que é bem legal de estar lá eu htp na tp traço de dns dns dnsk htps.dns prox esse aqui é interessante instalar porque esse aqui você oculta para dns e tal você oculta seu praticamente uma proteção ali que você pode ocultar a sua navegação dos seus dados fica um pouquinho mais criptado ali é por exemplo se está na provedora como eu estou os caras consegue ver o que o acesso no caso se eu uso esse dns prox eles não consegue ver só vai ver o número da dns no caso fica tipo uma vpn mas é no avpn é mais complexa nesse caso dns prox se um cara souber como descriptar ele é fácil o avpn já não é porque tem várias coisas o que eu recomendo está lá é luz apk é bem está lá ele está nesse aqui vamos ver se não precisa está falando que não tem dns que não tem dns coisa ele tá vamos instalar primeiro esse aqui dns htp ns prox vamos instalar e vou se apk pronto instalado esse que vou usar tá agora vamos configurar algumas coisas por exemplo o pessoal aí da interface que quer, vamos por aí, a One, que quer usar o HTTP, o PP-OAE, o TTP ou VPN, alguma coisa do tipo. Tem aqui, é só vir em interface, network interface, e One, editar, editar como está DHCP, como eu estou no meu roteador, estou ligado no meu roteador da Xiaomi, então não tem necessidade de eu mexer. Mas tem aqui, TTP, que você pode ligar, PP-OAE, deixa eu botar aqui, tem que clicar aqui, switch protocol, abrir, editar, PP-OAE, Vamos ver, aí ó, username, você coloca o que a provedora te deu, por exemplo, vivo, username, por exemplo, a senha, vivo, vivo, acho que é cliente, arroba cliente, alguma coisa assim, vamos supor que eu coloquei aqui, ó, vamos supor que seja vivo, arroba vivo, a senha, aí você coloca, aí você coloca, e já dá um, deixa aqui em automático e já salva, é isso, por enquanto eu vou deixar aqui, tem várias configurações de firewall, dhcp, no caso, dhcp serve, várias coisas, na LAN, você pode modificar, é, o IP, tudo, mas, tudo isso, você tem que, a DNS custom, tudo mais, tem tudo aqui, eu não sei se a One, tem como alterar a DNS, tem como alterar o MTU, agora, a DNS, ah, tem, aqui ó, no caso, o DNS serve, que você vai pegar da provedora, você desmarca esse aqui, e coloca a sua DNS, que você quer, por exemplo, 1.1, no caso, esse aqui é, user, custo, DNS serve, é, deixa eu traduzir aqui, só pra vocês entenderem, é, usar, ser, domínio de pesquisa DNS, vocês vão colocando, vocês podem colocar mais de um, ou, é, domínio de pesquisa DNS, pode colocar também, é, algumas coisas ainda, eu não lembro como funciona, faz tempo que eu não, não mexo em algumas aplicações de, de Linux, eu mexo já em aplicações fechadas, no caso, vamos reiniciar ele, porque instalamos algumas, alguns softwares, e é bom reiniciar o aparelho, dispositivo, utiliza, ele demora um pouquinho, ele, ali, ó, tá aqui, ó, não tem identificação, não tem nada, identificando, ele tá ligando ainda, reconhecendo o sistema, pronto, reconheceu, ele vai pedir pra logar de novo, pronto, aqui, gráficos, vamos ver se é aqui, eu não, cara, eu mexi isso aqui, ontem, tem algumas coisas que eu mexi ontem, aqui, eu não me lembro onde vai, mas, é assim mesmo, aqui, configurações, é aqui mesmo, system, não, não, cara, eu mexi isso aqui, ontem, foi mal aí, pessoal, porque, é, como eu tô, fico mexendo em algumas coisas, acaba que, eu esqueço de onde vai, é, deixa eu traduzir pro português, porque eu sou ruim de inglês, vai pra mim, montar, agora, ficou melhor, gráficos, rotas, visão geral, é, processos, isso aqui são os processos da raiz e tal, é, é, rotas, bem interessante, pra quem souber mexer com rotas aí, quem quer mexer, é, processo, log do sistema, tem, aí, tá todos log, vamos, gráfico, tempo real, aqui, tem alguns gráficos, por exemplo, carga, é, tráfego, aqui, ó, tráfego de entrada e tráfego de saída, é, você pode ver pelas, pelas portas, conexões, quantos, pronto, aqui, ó, os IP, aqui de saída, é, esse não é meu IP mesmo, então, esse é o IP do meu roteador, então, não importa muito, hum, esse aqui, não tem ainda, mas é o gráfico de, de, monitoramento, que configurações, pode fazer, hum, você, pride, lan, hum, oil guard, não tem nada, que é uma VPN, sistemas, aqui é o sistema, fica todos, hum, os logs, sincronização, de tempo, linguagem, deixa automático, tá, se não vai ficar tudo em japonês, é, administração, software, inicialização, tarefa programadas, você pode programar uma tarefa aqui, ponto de montagem, de sincronização do tempo, é, o que mais, é, configuração do LED, não recomendo mexer muito nessas coisas, serviços, ah, o DNS, que eu instalamos ali, é, monitoramente, largura de banda, por exemplo, ali, fica todos os, por exemplo, tá, meu computador aqui, quantos que ele usou de banda, aplicações, tipo de aplicações aqui, ó, é, DNS, kills, é, HTTPS, HTTP, os ping, é, extrações, tal, configurar, que você configura, como você quer, me, tipo, reiniciar cada um mês, é, e por aí vai, vamos ver aqui mais, entramento, whatsapp, um, então, tudo aqui, chegando, não, é, o terminal, ele tem um terminalzinho aqui, caso você queira, logar no terminal, por exemplo, aí, ó, vou entrar no terminal, viu, caso você queira instalar alguma coisa, um, fora do, daquele, aplicação, é, rede, interface, kill, ro, no, saísse, é porque eu tô no terminal, não, é, adicionar, hostname, é, aqui o, sqm, que é o qos, aqui tem, é, as filas, que é o kak, que é, ó, tudo mais, esse aqui eu vou mexer depois, eu vou trazer um videozinho, firewall, aqui você tem o farol, você pode adicionar tudo, é, as portas, você pode fazer a pintura de portas, aqui, adicionar as portas certinhos, tcp, udp, você escolhe o que você acha melhor, o que você precisar, é, é, regras de trânsito, regras de NAT, que são as regras, não recomendo mexer muito, porque aqui tem a de ping, é, algumas regrinhas, é, regra NAT, ele pode adicionar também, algumas regras para NAT, aí, vai de cada um, e regras personalizadas, em diagnósticos, você pode, fazer um diagnóstico, ou, qos, você pode fazer um, limitar sua banda, gráficos, tá, chegamos onde eu queria, aqui, tá, processamento, core 1, core 2, core 3, core 4, é, interface carga, é, carga de sistemas, é, e memória, você vem aqui em configuração, lembra das duas regras que eu instalei ali, então, agora vamos configurar os plugins, termal, aí, você pode adicionar as ondas que você quer, mas eu não vou adicionar, habilitar plugin, monitoramento, exceto, especificado, não tem exceto especificado, não monitora o tipo de dispositivo, aqui, você pode deixar vazio, vazio é igual, monitorar todos, tá aí, pronto, é isso, já tá habilitado, plugin de rede, aqui ó, plugin de rede, é, você coloca um, vamos por um server dna, um, você monitorar um site, algum coisa, vamos pôr em duas, é, dns, aqui, vamos pôr em coca 3, vou pôr em coca da Cloud Fire, pronto, 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 adicionado, qualquer, não, só IPv4, uniforme IPv4, ou qualquer, é, PLC de pacote, intervalos de ping, cada 30 segundos, pode ser, cada 30 segundos, salvar, plugin de saída, ah, tem network aqui, vamos ver o que que faz, plugin de rede, informece, entradas definitivas, coletas, tá, vou ativar, é, não, plugin, está desativado, geralmente, depois que você configurou aqui tudo, por exemplo, ou de monitoramento, ele vai aparecer em gráficos, ahn, não está aparecendo ainda, mas tudo bem, daqui um tempo, vamos, vamos ver esse plugin funcionando, é, vamos, é, configurar o dnsprox, que eu instalei, e não configurei, no caso já tá aqui funcionando, aqui tá todas as dns, codify, codify security, codify, é, proteção familiar, hum, por aí vai o, open, open dns, a dns do google, e vai, hum, ah, bom, tudo aqui, aqui, nesse sd aqui, vamos ver se tá, forçar o servidor, hum, para todos, eu tinha números locais, sim, tá ativado, a atualização de configuração, eu posso, como foi, adicionar outra, dns, colocar esse p, em uma porta, mas, por enquanto, eu gosto dessas duas dns, aqui, no caso, você pode alterar, se você quiser, alguma, alguma, outra dns, que esteja nessa, nesse blocozinho, aqui, vamos ver lá, no network dns, dhcp, dns, já está aqui, os dois ativos, é, ainda tô com o meu roteador em, operando, com a dhcp dele, como vocês podem ver, eu consigo, entrar no roteador, porque o dhcp dele, está ativo, opa, aqui não, ah, aí, está ativo, no caso, eu tenho que, colocar ele em ap, funcionar em ap, e fazer outras, customização, por enquanto, até só essas configurações, mais básicas, é, vamos ver em monitoramento, se apareceu, os gráficos, ainda não apareceu, estranho, mas, com outro vídeo, eu vou mostrar, se apareceu ou não, é, vou botar para funcionar certinho, um, 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 Obrigado.